O que é o Enigma do Oriente? Vamos ver quais são as três revelações que o Senhor José vai trazer para a sua vida? Opção 1, o Baralhinho Marrom Opção 2, o Baralhinho Roxo Opção 3, o Baralhinho Azul Opção 4, o Baralhinho Branco Três revelações para a sua vida através do Senhor José Pilintra Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais gostar aí, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa Para quem escolheu o Baralhinho Marrom, pessoal Três recados do Senhor José Pilintra para a sua vida, no dia de hoje Traz a sua energia para cá, mentaliza a sua vida Opa! Mentaliza a sua vida e vamos ver quais são os três recados que o Senhor José vai trazer para você no dia de hoje Você está no canal Enigma do Oriente Três revelações do Senhor José para a sua vida Três revelações, urgente, hein pessoal? Salve o Senhor José Pilintra Primeira revelação Salve o Senhor José fala que esse triângulo amoroso vai acabar, tá? Você vai ser a pessoa escolhida ou escolhido Vem novidade nos seus caminhos Sobre esse triângulo amoroso que você está vivendo Salve o Senhor José fala que você vai ganhar Essa pessoa tem sentimentos por você Você representa a novidade, você representa o lado bom do amor E essa pessoa vai se entregar a você E esse triângulo amoroso vai ter fim Tá bom? Pode acreditar que você vai ser vencedora ou vencedora nesse triângulo amoroso Segundo recado do Senhor José Pilintra para você Então, presta atenção Salve o Senhor José fala que essa pessoa vai se entregar a você Vai arriscar ficar com você Você vai construir uma história com essa pessoa que você quer, tá bom? Dando sequência ao triângulo Salve o Senhor José está falando que essa pessoa vai ser sua Uma pessoa se separando para poder ficar com você Se arriscando a ter um relacionamento com você Salve o Senhor José O Senhor José é direto, né pessoal? Terceiro recado do seu Zé Bom, seu José Pilintra fala o seguinte Chegou o momento na sua vida Que você não pode ter dúvidas, tá? Uma coisa que está dentro de você Um projeto Um sonho Será realizado Seu Zé fala que você vai ter vitórias E pede para você parar de ter dúvida Um sonho que você quer, você vai realizar Seu Zé fala Vem vitórias para você E não demora São vitórias rápidas, tá bom? Vai ter uma notícia muito favorável para você Que vai realmente trazer a diferença na sua vida Seu Zé fala para você o seguinte Tenha força, tenha coragem Tome iniciativa que você terá uma resposta positiva Em relação ao seu sonho Tem gente que vai entender o recado, né? Esse recado é diretamente para algumas pessoas aí Que estão prestes ou estão achando que não vão conseguir realizar um objetivo aí Seu Zé fala que o objetivo já é seu Essa graça já é sua, ninguém tira Lembrando a vocês Não combinou com a sua história Assista o outro montinho Ou participe da promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas WhatsApp na tela do vídeo São cinco respostas gravadas Por gravação de áudio, ok? Não é necessário entrar numa fila Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Baralhinha da cor roxa Três revelações do seu José Pelinda para a sua vida Salve, seu Zé Vamos ver Três revelações do seu Zé para a sua vida Revelação número um Salve, seu Zé fala que essa pessoa orgulhosa vai se movimentar na sua direção, tá pessoal? Essa pessoa orgulhosa, você vai ficar com essa pessoa orgulhosa Existe amor, a pessoa não demonstra, mas tem amor aí Essa pessoa vai se movimentar, vocês vão sim iniciar esse relacionamento logo, logo Não tenha dúvida, é com rapidez, seu Zé fala Desce só essa pessoa orgulhosa Pum Quietinha que ela vai se movimentar aí, tá? O Siúbe vai fazer ela se movimentar Porque essa pessoa Tenha muito amor por você Tem vontade de estar com você Então preste atenção Não fique atrás Coloque a melhor roupa Coloque a melhor foto na rede social E deixe essa pessoa vir atrás de você Quanto menos atenção você der, mais rápido você vai ficar com ela Segunda revelação do seu José Pilintra pra você Saravá, seu José Seu José Pilintra fala o seguinte, preste atenção Tentaram fechar seu caminho Teve pessoas aqui que teve perdas, teve roubo, choro roubados Pessoas agiram de falsidade com você Tentou realmente trazer uma dificuldade pro seu caminho Seu Zé fala que você vai ser surpreendido com uma transformação positiva Que vai vir na sua vida, tá? Seu Zé fala que ninguém vai meter a mão nas suas coisas Ninguém vai te dar prejuízo Por mais que tenha dado, vem coisas melhores pra você Vem transformação em cima dessas dificuldades Dessas barreirinhas que tentaram ocasionar pra você Seu Zé fala que tem o melhor guardado pra você E você vai dar a volta por cima Não tenha dúvidas, tá? A espiritualidade trabalha pra você Está ao seu lado E quem tentou te derrubar, você vai ter notícias É o que seu José Pilintra manda te avisar no dia de hoje Acalme seu coração Você é uma pessoa boa Mal não se paga com mal E você vai colher coisas boas aí logo, logo Tentaram te derrubar, mas você vai dar a volta por cima Terceiro recado do seu Zé Seu Zé fala o seguinte pra você Presta atenção aqui Seu Zé fala que Um projeto que você está querendo Você vai ter alegrias Pra muitos é uma mudança de cidade Uma mudança de bairro Uma mudança de casa É uma mudança de trabalho também, pode ser Vai ser bom pra você Vai ter êxito, tá bom? Você vai colher benefícios com essas mudanças Salve o senhor José Pilintra Lembrando, não combinou com a sua realidade Participe da promoção Aonde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp na tela do vídeo É o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Baralhinha Azul Três revelações do senhor José Pilintra Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver quais são as três revelações Que vão ser faladas aqui pra você hoje Quem confia no senhor José Quem confia no senhor José Coloque nos comentários aí O seu nome e o nome das pessoas que você gosta Para você participar da corrente de oração Saravá Saravá Seu José Pilintra Três revelações do seu José Aqui Pra quem escolheu Baralhinha da cor azul Olha, vem dinheiro aí Vou embaralhar de novo Vem dinheiro aí pra vocês Aqui no montinho 3 Três revelações Três revelações do seu José Pilintra Para a sua vida Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos lá Três revelações do seu José Pra você Revelações urgente Presta atenção Seu José fala Que quem saiu da sua vida Já está arrependido Ou arrependida Essa pessoa está com saudade Está querendo se comunicar com você Está pensando na caquinha que fez Está querendo realmente Voltar atrás Pra tentar ter alegria novamente Essa pessoa descobriu Que tem sentimentos por você E depois desse corte Ele se rompimenta As coisas travaram pra ela Essa pessoa Vai entrar em contato com você Essa pessoa vai voltar atrás Do que falou com você Pra ver se consegue Resgatar essa história De vocês aí Primeira revelação Seu José é rápido, né gente Seu José é papum Segunda revelação Do senhor José Pilintra Bom, seu José fala o seguinte Aqui pra você Presta atenção Uma pessoa nova Chegando na sua vida Você vai viver uma vida amorosa Com uma pessoa Que você vai conhecer aí Tá Seu José fala Que vem uma opção De uma pessoa nova Aonde vai trazer vitórias Pra você Por quê? Porque essa pessoa nova Uma pessoa Que ela chega na sua vida Pra cuidar de você também Pra te trazer uma harmonia Pra te trazer um presente Uma surpresa da espiritualidade Ou seja Uma pessoa que vai ser seu parceiro Seu amigo Adapte a sua situação Se você é homem É amiga Adapte a sua situação Mas é uma pessoa Que vai cuidar de você Como você nunca foi cuidado Tá Uma pessoa que vai demonstrar Desde o início O que ela quer Entendeu? Então você vai ficar Entre duas pessoas Alguém do seu passado E essa pessoa nova Essa pessoa nova Vai chegar na sua vida Vai se entregar De uma maneira Como você nunca viu Ninguém fazer nada Por você Da forma que essa pessoa Vai fazer Seu Zé fala aí Que vem uma certa dor de cabeça Você vai ter que escolher Entre duas pessoas Terceiro recadinho Do seu Zé Pro baralhinho azul Bom O seu Zé fala o seguinte A espiritualidade Tá trazendo pra você O momento na sua vida De você vivenciar Alegrias De você ser feliz De você realmente Conseguir seus objetivos Porém Aqui é falado Pra você Abrir seus olhos Falar menos Entendeu? Seja Tenha mais sabedoria Que quanto menos Você falar Mais você vai ganhar Mais equilíbrio Você vai ter Entendeu? Saiba Quem são as pessoas Que estão do seu lado A espiritualidade Vai te mostrar Quem é quem E fala pra você Sua felicidade É questão de tempo De você conseguir Suas realizações Conseguir os seus sonhos Tá bom? Aqui o seu Zé Muito, muito Fala muito forte Aqui Em realizações pessoais Alegria Seja como uma criança Seja feliz Pra você atrair A felicidade Que você merece Canal Enigma do Oriente Se você achou Que não combinou Com a sua realidade O WhatsApp Está na tela do vídeo Participe da nossa promoção Aonde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico Tá, pessoal? Gravação via áudio Pelo WhatsApp Opção quatro Senhor José Pilintra Três revelações Urgentes Pra sua vida Através do Senhor José Pilintra Mentaliza E vamos ver Quais são as três Três revelações Urgentes Para a sua vida Saravá, seu Zé Salve a sua força Salve a sua luz Três revelações Do Senhor José Pilintra Pra sua vida Primeira revelação Do baralhinho branco Bom, aqui é muito forte A espiritualidade entende Que chegou a hora De você ser feliz De você ter sua família De você ter seu êxito Pessoas aqui Que escolheram esse montinho branco A espiritualidade Trazendo uma família Pra você Você vai ter sua família Vai ter sua estabilidade Tem gente aqui Tem gente aqui que vai comprar Alguma coisa Uma casa Ou um carro Vai ser uma coisa Que você nunca imaginou ter Tá, gente Você não se achava capaz De ter Imaginar Você até imaginava Mas vai ser uma realização Uma estrutura familiar Os entendedores entenderão Salve o seu José Pilintra Segunda mensagem Gente, são muitas pessoas Por isso que é importante Você adaptar a sua realidade Olha Justamente o que eu falei De novo Vem confirmando O seu José Aqui se trata De uma conquista Onde você vai ter Uma família também Início do relacionamento Com estabilidade Você morando junto Com alguém Tá, gente Você consegue Que a pessoa E vai morar Na casa Que eu acabei de falar Ah, é toda arrepiada Aqui O seu José Falando que o seu caminho Está aberto Para a realização Familiar também Êxito Prosperidade Chegou a sua hora Quem acredita Que chegou a sua hora Coloque amém Nos comentários E agradeça O seu José Pilintra Quarta revelação Do seu José Para você O seu José Falando você Iniciando vitórias Na sua vida Você conseguindo Ter sucesso Prosperidade Amor Pede para você Ser esperto Cortar quem não vale nada Dos teus caminhos Não tenha dúvida Viva você A sua vida Não deixe Que ninguém Te atrapalhe É o recado Do seu José Para você Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E ative o sininho Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva